Gamers, o meu nome é Jugador Plays e hoje quero trazer-te comigo nesta aventura nova que é Shift 87. Shift 87 é um jogo de terror e de observação com anomalias subtis e ocorrências perturbadoras. A nossa tarefa é memorizar o ambiente e comunicar quaisqueres anomalia. Por isso, desejem-me sorte no meu turno de Shift 87. E eu quero dar um grande obrigado por me terem enviado a chave do jogo e claro, se tu gostares daquilo que estás a ver, deixa o teu like. Sem mais demoras, Gamers, vamos então começar um novo turno em Shift 87. Vamos a isso, Gamers! Lá está, nós estamos aqui para fazer o turno do nosso trabalho que é detetar anomalias durante as nossas viagens por este nível. Tal e qual como um jogo anterior que eu trouxe, sei lá, um mês ou dois atrás, que era mesmo muito mal, este tem a mesma ideia, só que do que eu vi os sustos parecem ser realmente muito mais interessantes. Isso é a parte que realmente interessa, é o inesperado que me interessa. E este jogo em si, pelo menos este nível do escritório dá-me mesmo aqueles ares de controle. Se você é confidente que o ambiente contém de anomalias, use o seu dispositivo para reportá-lo, pregunte-se a atenção, e o olho para detalhes é importante. E isso deve cobrir tudo, tenha um bom dia. E aqui diz quantas anomalias é que eu já detetei. Neste caso eu não detetei 5. Eu gravei um bocado de ouvido e depois reparei que o meu microfone estava no mudo. O que não me ajudou nada, não é? Porque tenho que fazer novamente. Por isso nós sabemos que tipo de anomalias é que temos que encontrar, algo diferente. E normalmente não são anomalias pequenas, lá está como no jogo anterior, que eu tenho que olhar para todas as condutas. São anomalias que realmente têm algum impacto, como o caso daquele prédio, ou seja lá o que for aquilo, estar a andar e nós estarmos parados no mesmo sítio. Estão a ver? É esse tipo de anomalias, que nós claro que queremos marcar elas aqui. Tu é que és o meu supervisor que estava a falar comigo ao telefone? Hã? És ou não? Não? Então tchau. Espero que trabalhes horas extras e que não sejas pago. E qual anomalia que vamos apanhar neste momento? Como podem ver agora? Oh, crente. Não, anomalia, 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 anomalia. Ah, eu não quero saber quem é que está a chorar. Não, 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 não. Isto está a me arrepiar todo. Andar às escuras não é o meu forte. Não se vê nada. Eu não vejo nada. Vocês ainda devem ver menos do que eu. Por isso, vamos andar aqui encostados à direita. Que é para não nos perdermos de vista, ok? Ok, ok. Corre, 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 corre. Estava à espera que aparecesse alguma coisa do nada. Estou mesmo arrepiado, Gamers. Estou mesmo completamente arrepiado. Eu diria que aquilo ali é uma anomalia. É, claramente que é. A janela não está preta. Existe um prédio do outro lado. E existem uns olhos grandes feios a olharem para mim. Para este é tipo tudo normal. Tudo normal. Ele está ali fechado, protegido. Não há grande stress. Agora eu que tenho que andar aqui. E aí, eu diria que isto é uma anomalia. De onde é que veio este nevoeiro? Dentro do prédio. O gajo ainda lá está. Ainda dá para ver ali o gajo, credo. Para de fumar, homem. Quase que não dá para ver nada. Bem, eu acho que agora está tudo igual. Eu não vejo qualquer coisa diferente. Até isto faz lembrar mesmo o jogo com troll. Só faltava agora poder agarrar uma destas coisas e a mandar ela com a minha psique. Mas eu não quero estar aqui. Eu não sei o que é que me vai assombrar. Por isso, vamos embora, gamers. Decorar todos os detalhes. Bem, este lá está a fazer televisões. Este lá está a fazer caixas. Aqui temos algumas luzes. Esta luz está a pescar. Temos alguns grafitis na parede. Ok, é um cenário fácil de decorar se houver anomalias. Ah, agora vejo alguma coisa. As televisões estão acesas. Louco. Uma anomalia pequena. Que se uma pessoa não tiver a tomar atenção, passa ao lado. Eu estava à espera de uma grande anomalia. Mas se calhar eles estão à espera de fazer o inesperado. Talvez apareça aí alguma criatura. As coisas estarem a tremer entre dimensões também eu diria que é uma anomalia. Isto no momento está tudo muito normal. Eu não sei... Ah, não. Opa, tu não estavas aí. Eu tenho a certeza que olhei para a primeira vez aí para cima e não havia nenhum suspeito. E há claramente que o suspeito foi-se embora. Agora vamos para uma bomba de gasolina. Muito estranho. Ah, e agora deu-nos uma lanterna. Por isso é que eu penso que aquele gajo é o meu supervisor. Ele parece estar em todo lado. À primeira vista eu acho que decorei tudo o que era importante. Vejamos, se a gente começa logo a ver anomalias logo na nossa primeira volta. Será que as anomalias vão acontecer cá fora ou só acontecem lá dentro? Cá fora existem umas quantas coisas que podem ser diferentes. E há o facto de eu não ter a minha lanterna e ouvir um hehehehe de uma menina pequenina. Não, isso faz-me chorar de anomalia. Em termos de coisas diferentes, tudo o que seja assim grande e fácil de se ver, eu não vejo qualquer diferença. Lá dentro pode ser aos pequenos detalhes que faça a diferença. Porque realmente existe muitos objetos aqui. E há este som ridículo que eu não sei de onde é que vem. Mas assim em termos de anomalias, anomalias, eu não vejo nenhuma. Mas eu vou marcar aqui o barulho com uma anomalia. Não me interessa. Eu estou sempre à espera com um destes cenários que nós cada vez que passamos a porta, parte chover. E essa seja a maior anomalia neste cenário. Porque assim no geral, eu não vejo grandes anomalias aqui dentro. Mesmo nada de especial. Até ao momento está tudo igual. Já é o quê? O segundo ou terceiro nível que eu passo sem grandes diferenças. Isso irrita-me porque provavelmente é alguma coisa que me está a escapar. E é algo que eu não gosto que me escape. Estão a entender? E há... Aqui isto é diferente. É de cor diferente. Costuma ser laranja. Está azul. Não me enganas. Não me enganas. Eu estou atento. Só para que tu saibas. Estou muito, muito atento. E há... Aqui há uma anomalia. Normalmente só está aqui um barril de óleo. Aqui estão três empilhados. O que é que eu estou a ouvir corvos? Eu diria que os corvos são uma anomalia. Oh, credo. Eu estou com medo é de ser atacado pelos corvos. Credo que eles estão mesmo em cima de mim. Não, 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 não. Deixem-me da mão os seus sedentos de sangue ranhosos que andam por aqui. Credo, o barulho agora está forte. O barulho agora está mesmo muito intenso. Olha lá. Mal consigo ouvir os meus próprios pensamentos. Mas tirando o barulho, eu não vejo nada fora do normal. E há... Eu acho que já acabámos o nível. Mas, gamers, eu vou ficar por aqui em Shift 87. Eu posso dizer que este jogo, ao contrário do outro, tem alguns momentos mais assustadores e menos esperados que o jogo que eu já trouxe, que era muito parecido com este. Mas, claro, eu quero saber a tua opinião sobre Shift 87. O que é que tu achaste do jogo e o que é que tu achaste do vídeo. E, claro, se acabaste por gostar, não te esqueças de deixar o teu like e não te esqueças de subscrever o canal se fores aqui novo. Eu não tenho mais nada para trazer este vídeo e, por isso, gamers, continue a jogar. E, claro... E, claro... E, claro... Obrigado.